A Venezuela enfrentou novos protestos na madrugada desta quinta-feira, no terceiro dia consecutivo de manifestações contra o governo de Nicolás Maduro. Nesta quarta-feira, o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, Juan Guaidó, se declarou presidente interino. Sua iniciativa foi reconhecida por Brasil, Estados Unidos, entre outros países. Mas China, Rússia e Turquia expressaram apoio a Maduro, que não reconheceu os atos da Assembleia Nacional e se rejeita a sair do poder. Ele diz que os Estados Unidos lideram um complô contra seu governo. Os protestos desta quinta se concentraram em bairros populares de Caracas, antes considerados redutos do chavismo, e o governo país desde 1999. Foram registradas 15 manifestações na Zona Oeste e no centro da capital venezuelana. Forças de segurança tentaram dispersar manifestantes com uso de gás lacrimogênio e balas de borracha. Os protestos no centro de Caracas começaram na última segunda-feira, quando membros da Guarda Nacional Bolivariana se rebelaram e pediram para que as pessoas fossem às ruas para protestar contra Maduro. Os militares foram presos pouco depois. No mesmo dia, ocorreram dezenas de manifestações que reivindicavam o fim da crise. Desde então, só em Caracas, ocorreram mais de 60 protestos. O número 2 do governo e chefe da Assembleia Nacional Constituinte, Diosdado Cabello, disse que os grupos que se manifestam são pagos e geram violência. O Ministério Público da Venezuela informou nesta quarta-feira que vai investigar seis mortes ocorridas durante os protestos. A ONG Observatório Venezuelano de Conflito Social afirmou que foram 13 mortes entre terça e quarta-feira em Caracas e em mais cinco estados. Legenda Adriana Zanotto